Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai Guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu nosso sono. Em vossa paz descansemos, em um tranquilo abandono, se os olhos pesam de sono. Velho e fiel nossa mente, a vossa destra proteja, quem vos amou fielmente, defesou nosso atendê-los. Criai os planos malvados, no bem guiar vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo repiedoso, a vós e ao Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Ó Senhor, tende piedade, e escutai minha oração. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade, escutai-me em oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficar deservoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiai sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam o que nos dá felicidade. Sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração, Do que há outros na fartura do seu trigo e vinho novo. Eu tranquilo vou deitar-me na paz, logo adormeço. Pois só posso ao Senhor Deus, dá segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, tende piedade e escutai minha oração. Vem dizer o Senhor Deus, durante a noite. Vem dizer o Senhor Deus, Vem dizer o Senhor Deus, Vós todos servidores do Senhor, E celebrais a liturgia do seu tempo, Dos átrios da casa do Senhor. Levantai as nossas mãos ao santuário, Vem dizer ao Senhor Deus, A noite inteira, Que o Senhor te abençoe e te serão. O Senhor te abençoe e te abençoe e te abençoe. O Senhor te abençoe e te abençoe. O Senhor te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe. Durante a noite. Durante a noite. Senhor te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe, Tu as repetirás com insistência aos teus filhos, E delas falarás quando estiveres sentado em tua casa, Ou andando pelos caminhos, Quando te deitares ou te levantares. Senhor te abençoe e te abençoe e te abençoe, Senhor em vossas mãos, Eu entrego meu Espírito. Senhor em vossas mãos, Eu entrego meu Espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com o Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes ao Senhor Pois meus olhos viram vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos, guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com o Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Oremos Ficai conosco, Senhor, nesta noite E vossa mão nos levante amanhã cedo Para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo Que vive e reina para sempre Amém Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Amém Ó Mãe do Redentor do céu, ó porta Ao povo que caiu, socorre e exorta Pois busca levantar-se, virgem pura Nascendo o Criador da Criatura Tem piedade de nós, eu vi suave O anjo te saudando com seu ave